Alô Brasil, eu estou aqui com o Wilson Oliveira da Lunix Cosméticos. Qual que é o lançamento que vocês trouxeram para a RER Brasil 2018? Olá Catarina, tudo bem? Mais uma feira, né? Estamos juntos sair de novo. É um prazer receber você e sua equipe. A Lunix trouxe várias novidades para vocês. Eu vou mostrar aqui para você a pomada efeito teia, que é mais um lançamento da linha Barbershop. É um produto fantástico, um aroma super bacana, uma textura também bem agradável para poder fazer um penteado flexível, penteado mais sofisticado. Um outro lançamento também é a Lunix X-Men. É um selamento capilar, um alisamento para cabelos masculinos. Sem formol, tá? Você vai conseguir fazer 100% de alisamento, sem o uso de formol e nenhum tipo de química forte. Beleza? Então a barbearia não pode ficar sem esse produto aqui. Um outro produto que nós trouxemos também é o bálsamo para barba. Bálsamo para barba modelador. Por que modelador? Porque ele tem uma consistência bem forte. Então quando você agitar ele, que você esfregar ele nas mãos e passar na barba, ele vai tirar completamente o frizz ou aqueles fios indesejados. Ok? Então é mais um lançamento. Bálsamo da Lunix Barbershop. Para finalizar a linha masculina, nós também lançamos a colônia pós-barba ou loção pós-barba, tá? Que é a ação antisséptica. Ela ajuda na cicatrização e elimina todas as bactérias depois do barbear, ok? Temos mais um lançamento que é a Black Mask. Ela vai remover os cravos, vai promover a oxigenação da pele, tratamento e a pele vai absorver todos os nutrientes presentes nessa máscara aqui. Muito bacana, experimente. Fora todos esses lançamentos, no palco da Lunix também tivemos Felipe Guimarães, que é um hairstylist bem conhecido. Ele tem um canal no YouTube com mais de 130 mil seguidores. Tivemos o Bom de Corte, que é o cabeleireiro do Pânico. Ele fez várias matérias também na TV. Tivemos também o Anão, o mais conhecido como Zé Pequeno. Entre outras atrações, foi uma grande festa aí. Depois vocês vão conferir no VT da Catarina tudo o que rolou nessa festa e nessa feira de 2018, Rai Brasil. Obrigada.